O Guilherme entrou aqui e vamos te chamar aqui já já, beleza, um beijo para a Bethany, minha irmã, está aqui acompanhando, Paulo Franco, Tafé, ele curtou a gente agora, não fui eu, viu? Não, está bom, estamos falando demais, e aí eu comecei a fazer lá, eu comecei a fazer na década de final, década de 90, ao vivo, direto lá, e aí me lembro bem um, que foi o último que eu saltei, indoor, foi em 2001, quando eu estava no Brasil, fui embora em 2002, em 2001, eu saltei e eu ia fazer ao vivo com o Milton Leite, lá no indoor da Paulista, e aí eu tive que mudar a hora de entrada para ser número um do grande prêmio, aí eu saltei, número um, fizeram, saí correndo, fui para a cabine e comecei a fazer com o Milton Leite, aí deu lá 8, 9 e 0, já eu era 1 do desempate, tive que sair correndo de novo, montar meu cavalo, fizeram de novo um percurso razoavelmente rápido, o cavalo ainda estava começando a fazer grande prêmio, e eu quase ganhei o grande prêmio, aí eu corri lá para continuar falando, e o nervoso, né, de ter que ficar tranquilo, não mostrar nada, e quase, fui segundo de meu grande prêmio, então foram umas cenas inusitadas. Depois disso, começamos a fazer várias Copas do Mundo, aliás, já fizemos 99, 2000, o Milton Leite, na época, comentou comigo, Ivan, isso na de 2000, 2001, não me lembro bem, me mostrou a quantidade de fatos de flores. Pós-Vitória do Rodrigo. Exatamente, o Rodrigo acho que era tricampeão já, ele pegou, assim não, eu acho que era numa Olimpíada, até depois do Rodrigo Cetri, e aí ele pega o maço de fax que recebeu, que vieram para a gente responder perguntas, e fala isso aqui, ó, só compara com o final, jogo de final de futebol, falou para mim, então olha que trabalho espetacular. E a gente angariou um monte de gente que não era do esporte, que veio assistir, porque eu explicava de uma maneira fácil para as pessoas, eu queria trazer gente para assistir o esporte. Foi uma grande marca isso. Eu acho, então foi muito legal essa parte, e eu acho que o esporte deu uma alavancada tremenda nesses anos, princípios dos anos 2000, final do momento, com esses programas. Muito, muito, muito. Tu ouvia essa procura a mais, tinha alguma diferença? Muito, muito, eu acho que muito, porque eu chegava a ser às vezes reconhecido, mesmo na Granja Viana que eu morava ali, uma vez um garotinho de 12 anos falava assim, mãe, mãe, o Ivan Camargo, a mãe, que Ivan Camargo, não conhece, nem piso, ninguém conhece ninguém. É, pai, o Ivan, o Ivan da ESPN e tal, e eu ouvi, comecei a rir. Quando eu cheguei no caixa, a mãe falou, olha, seu Ivan Camargo, ele queria um autógrafo seu, eu te acompanha. Ah, mas ele monta onde? Que escolinha? Ele não montava. Ele queria montar por causa de mim e por causa do programa. Imagine quantos desses a gente trouxe para o esporte. Então eu achei que foi um trabalho muito legal, muito legal. Hoje o Dora vem fazendo um trabalho com o XTC, né? Ele, inclusive, passou aqui, nós tivemos uma conversa, ele falou que ele renovou com a Fox, né? E que a Fox, além do XTC do pacote, renovou mais quatro contratos para ela, de mídia. Pô, espetacular, olha só. Que maravilha. Manteve os patrocínios do XTC, que vem no pacote, vamos dizer assim, né? E ela conseguiu vender umas quatro cotas por fora. Olha que espetáculo. Ele falou que ele recebeu proposta de outras televisões, não quis revelar quais foram, mas que ele fez questão pelo compromisso com a Fox, tudo. E acho que esse formato tem sido bem sedutor, vamos dizer assim, né? A competição por equipe. A gente é muito mais do esporte coletivo, né? A gente é muito mais forte no esporte. O Paulo Franco está comentando aqui, ele comentou o XTC. Eu tive o privilégio de comentar pelo Ross Pix, que até comentei contigo, que era quem faz o portal da Ípica Paulista. É, eu lembro, exato. E aí é bacana ver isso. Nós tivemos pelo portal, pelo portal, Ivan, no indoor, totalizamos na semana no indoor quase 50 mil pessoas, falando de site, de internet. Imagina, imagina. Então, nossos esportes, as pessoas querem ver o nosso esporte, né? É, exato. As pessoas querem, é fascinante, é coisa de outro mundo, né? Na TV, o que eu sentia é que a pessoa, por exemplo, vai mudando de canal e caía e via o cavalo. Chama muito a atenção. É bonito. E aí, depois, começa a entender, porque você vai explicando, você vai trazendo gente. Quando tem alguém traduzindo, né? Alguém falando tudo. Exato, porque você concorda que se você assiste futebol americano, você não sabe nada, é chato o padaná? Se alguém explicar a regra, você começa a acompanhar? O chato é, vamos dizer assim, a ignorância, no bom sentido, é o desconhecimento, né? Exato, exato. O desconhecimento, quando a pessoa começa a entender, vê o que faz a falta, o que é o triplo, o que é o óxido, o que é o vertical, a pessoa começa a seguir. É muito interessante isso. E sem contar que a mídia, e a gente, humildemente, junto com o Yuri, com o João, com o Pedrini, com as Flávias, tenta fazer isso aqui de forma, claro, bem menor, a gente está apresentando, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar ela só didaticamente, os ídolos do esporte para o pessoal, né? A gente sabe o quanto a existência do ídolo faz o esporte crescer, né? A gente tem o exemplo no Brasil, de Fórmula 1, a gente vai cair na história do IP, você popular, não, quanto prático, acredito que não, mas quanto visibilidade, acredito que sim, a Fórmula 1 é um exemplo disso. Tu pegou a fase da televisão, acho que coincidiu com a fase do estouro do Guga, né? Foi a mesma coisa. Exatamente, bem fato. Antes do Guga, a gente tem a natação com o Gustavo Borges e o Fernando Scheller, então a gente vê que a função do esporte passa por um nome, passa pela existência de ídolos, e a televisão foi isso, vocês fizeram isso, depois o Monzon também, comentando muitas provas e muitos outros que comentaram, mas acredito que tu abriu essa porta aí e fez as televisões falarem, vale a pena mostrar o cavalo, né? Vale a pena mostrar o equilíbrio. Exatamente, sem retorno. Pode ser de uma outra maneira. A ESPN Internacional transmitia aquela Copa Budweiser, né? Que era uma Copa americana. Exato, exato. Também transmitia, também dava... Bem legal isso. Dava muito, eu acho. Ivan, tem muito assunto. Ah, vamos longe. Fica à vontade, fica à vontade. Não, imagina, só para agradecer vocês aí, que eu tenho sempre bastante saudade do Brasil, acabei vindo embora para a Europa muito, tive uma oportunidade boa, tinha os filhos pequenos, e é até chato certas coisas, comentários, às vezes a gente faz e a pessoa fala, ah, o cara fala mal do Brasil. Não, eu não falo mal do Brasil. Eu saí porque eu acho que para os meus filhos seria muito importante. Eu tinha a minha vida aí toda na Paulista, minha casa na granja, vida, mas eu tinha muito medo da situação, que no fim, como dizem, eu fui um visionário, né? Porque só foi downhill a coisa, né? De violência, de sequestro. A minha casa, depois eu saí e fiquei três vezes assaltada lá. Então, eu acho que eu dei uma qualidade de vida, uma oportunidade para os meus filhos muito grande. Eu, de aprender e seguir melhorando e me formando, competi muito também aqui, principalmente em Portugal. Agora, há alguns anos, estou um pouco mais sem cavalo, me dediquei muito às clínicas, mas não deixei de montar. Sigo montando e competindo um pouco menos. Mas, tenho bastante saudade do Brasil, dos amigos, da vida da gente, né? Porque a vida foi toda aí. Então, gosto de deixar um abraço grande. Vejo mensagem aqui desse que é um craque hoje, só para fazer uma parte, que tem uma historinha bem engraçada, bem curtinha. Fique à vontade. O Gui, manda um beijão para ele, que é um craque desde pequeno. E o carisma é incrível, né? Incrível. Eu tive a alegria de conversar com ele, só te interrompendo. Eu estou igual o Jô Suárez aqui, né? Eu estou igual o Jô Suárez, toda hora interrompendo, né? Eu assisti também a sua conversa com ele. Ah, que bom. Obrigado, agradecemos. E quando falei com ele, falei disso, que eu nunca vi alguém ser tão querido. Quando eu coloquei que era ele, era todo mundo falando que legal que o Gui, eu Gui. E um craque, né? E um craque, além de tudo. Super talentoso e bom. E foi atrás de aprender também. Não ficou só naquela do talento. E eu, como sempre fui teu amigo do Edgar, falando do pai dele, eu vi o Gui nascer praticamente. Então, eu ia na casa do Edgar, o Gui atrás de mim, com três, quatro, cinco, seis anos, até eu vir embora. E passou um tempo. Eu estava aqui, eu passei um ano, voltei para o Brasil. Aí o Gui, molequinho... ... Então, ele sempre me chamou de tio. Aí um dia chega, não sei quem, ele está do meu lado. Aí não sei quem brinca. É, Gui, conhece? Esse é o Ivan Camargo, da Europa, mora na Europa, cavaleiro brasileiro. Você conhece o Ivan Camargo? Ele olha assim para o cara e fala, claro. Ele é meu tio, porra. Falou assim. Eu nunca mais esqueci dessa cena. Toda vez que eu olho, eu tenho que contar essa história que é ótima. Então, um beijão para você, Gui. Continua, me siga o seu tio, tá bom? A Cláudia está falando aqui que o Ivan é bom contador de piada. A Cláudia, que é outra... Como eu digo para ela, é uma Rosa Wama Chip, né? Não é uma Rosa Wama Chip, é uma mulher do cavalo, né? Exato, exato. E eu vou dizer para ela, Cláudia, eu nunca ouvi piada pessoalmente, mas já chegou para mim piada por e-mail do Ivan, viu? Ele não sabe disso, mas já chegou para mim. E pelos e-mails eu posso ratificar que é verdade. Dá para imaginar, né? O seu Paulo aqui, o Paulo Franco, está perguntando para te falar do GP que você ganhou por Malta. E o Monzão, por exemplo, eu juro, ele não tinha o hino de Malta para tocar e acabou tocando do SES. Essa história também é boa, porque eu acho que eu sou o único cavaleiro que ganhou grande prêmio internacional por três países diferentes, né? Porque eu ganhei alguns pelo Brasil. Depois eu saltei para o Malta durante dois anos. Aí os papéis não saíram, foi bem na briga que teve a FEI, que todo mundo começou a mudar de país, aquela festa. E a FEI cortou, eu tive que voltar para o Brasil, saltar pelo Brasil em 2007. E aí depois, eu nem tinha muito cavalo também de competição nessa época. Aí quando eu vim para Portugal, que eu estava em forma, com bons cavalos, me chamaram para saltar para Portugal. Que ganhei também seis ou sete grandes prêmios por Portugal. Malta, eu cheguei em São Paulo, em Porto Alegre. Rumei um cavalo emprestado até do Afonsinho, meu aluno, Afonsinho Silveira. Montou comigo também na Inglaterra, morou junto, um super amigo. E o Afonsinho tinha um cavalo que eu tinha vendido para ele, estava no Brasil já. E aí ele mandou para Porto Alegre o cavalo, eu o montei e ganhei o pequeno grande prêmio por Malta. Quem esperava que eu ia ganhar o grande prêmio e o hino de Malta ninguém pensou. Então eu não lembro nem que música colocaram lá, porque o hino de Malta ninguém nem sabia que existia a Malta. Tinha que dar por escrito o hino para o Muzon cantar, né? É, ou para mim, né? Eu também ia passar vergonha, mas eu também não sabia cantar. Então tem umas histórias boas desse tipo que só comigo, viu? Ivan, tem muita coisa para falar, mas eu queria falar de um assunto, só para a gente finalizar, muito interessante. Tu é muito conhecido pelas tuas clínicas, né? Muita gente que está aqui já foi teu aluno, muita gente que já participou de clínica. A gente ouve... Alô? Estou ouvindo. Estou. A gente ouve sempre muitos elogios de clínica. A gente sabe que clínica é um assunto, vamos dizer assim, um pouco polêmico, né? Eu acho que clínica tem um valor mais do que técnico, mas também tem um valor técnico, didático, psicológico, um valor de mercado para quem realiza para a IPCA. Então acho que a pessoa se prende muito só no técnico, que também tem resultado quando a clínica é bem escolhida. Fala um pouco da tua experiência de clínica pelo mundo inteiro. Tem alguma clínica agendada agora? Você que está em quarentena, tinha alguma? Estava vindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Para mim, travou o Ivan aqui. Estava ouvindo? Estou. Estamos no mundo vendo esse problema todo. Tinha alguma clínica agendada, programada em algum outro lugar? Tinha alguma no Brasil programada? E conta um pouquinho como é essa tua experiência. Eu tinha, eu tinha várias. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Ivan? Para mim, travou... Agora foi programada na Colômbia, tinha duas no Brasil, março tinha duas, abril também já tinha duas programadas para o Brasil, parei com tudo, né? E para mim funciona muito bem, porque eu brinco sempre, ultimamente, nos últimos anos, quase posso dizer que a maioria das clínicas é 100% de acerto, as pessoas sempre terminam melhor. O que eu digo de clínica é não deixar problema para o instrutor. Eu não estou lá na clínica para alimentar o meu ego. Eu estou para resolver o problema das pessoas que pagaram. Não só... É um serviço comprado, né? Um serviço como cliente, como serviço comprado. Então, a minha obrigação é... Primeiro, não estou lá para me colocar como melhor que o professor dela, que obviamente que já está incluído, senão eu não tinha me chamado. Então, eu estou lá para ajudar e depois deixar um caminho. Então, eu acho que isso é muito importante numa clínica. Que a pessoa termine melhor do que chegou, ou que não seja pelo menos pior. Eu não deixo problema para ninguém. Esse que é a minha tônica de fazer clínica. E não dar clínica para sediar aluno, né? Para si, né? Prazer para si, né? Que é um problema sério, né? É muito sério, muito sério. Quem segue a tua linha esse ano, quem está dando muita clínica é o Gui. É, né? É verdade. Ele deu uma clínica numa época em Campinas, inclusive, que eu iria começar a dar aula lá. Foi um problema de cune pessoal, acabei não podendo ir. Um local super legal, do Mané Gama. Eu conversei com as pessoas, todo mundo adorou. Já falei com pessoas de outros locais que já não clica com ele. E, como eu disse, como eu estou há pouco tempo em São Paulo, tu falou que tu é um observador, um curioso, eu também sou um perguntador. Usa aqui a palavra. E tem que ser. E eu gosto muito. Eu achei muito, sabe? Ele hoje tem sido, posso dizer assim, o Ivan Camargo das clínicas aqui no Brasil. Que legal. Que legal, fico contente. Aproveito e falo isso para ele agora aqui. Siga aí, deve estar ouvindo aí. Mas eu tenho acompanhado, tenho visto também. E tem um método, né? O cara segue um método e outro. É tratável, é educado. O que é que a coisa melhore? Então, essa é a grande diferença. Por isso que as pessoas gostam. É verdade. Ivan, teria muito assunto. Quem sabe eu te marque uma segunda. Eu sempre sigo o roteiro. Essa eu nem abri o roteiro. O que eu falei, tem muito assunto. Então, não vai faltar. Não precisa de roteiro. Eu até brinquei aqui antes de começar. Falei, caramba, não fiz roteiro. Eu falei, mas com o Ivan vai fluir. Vamos tocando. Vamos fazer um bate-bola. Então, aproveito e agradeço quem está acompanhando a gente aí. Te interrompi uma vez, porque me empolgo com o assunto. É um privilégio falar com você. Igualmente, agradeço, Roberto. Obrigado pela lembrança aí. Vamos ver se quando quiser uma outra. Esperamos que isso tudo passe. Que você possa estar no Brasil o mais rápido possível. Que a turma que está louca para ir para Portugal te encontrar, possa ir o mais rápido possível. Exatamente. Um abraço a todos. Se não me engano, já começou a live com o Sabino. Isso, segue lá. Teu parceiro de Portugal lá no João. Isso. E de tardinha, convido o pessoal a ter a live do Yuri Conde com o Grande Cabral. Ótimo, vou acompanhar. Amanhã tem Pedro com o Justo Albaracim, se eu não me engano. Posso estar errado. Será que bacana? Amanhã tem a nossa... Estou passando uma agenda. Estou igual o cantor aqui do Faustão, né? Passando a agenda aqui. Amanhã a gente tem uma... Amanhã a gente tem uma com o Cezinha. E aí eu posso comunicar agora quem é a nossa primeira mulher, né? Que vai ser amanhã. Que é uma mulher que eu já conheço. Que eu sou fãzona. Que tu já sabe quem é. Que é a dona Lúcia. Lúcia Faria Simões, desenhadora internacional. Com quem não tenha aprendido muito. Pena que parou de montar tão cedo. Ela me falou... Como eu te falei, eu gosto de perguntar muito, né? E quando ela vem armar aqui, eu tenho tido a honra de trabalhar com ela. Eu tenho muitas provas esse ano que passou. Você sabe que a Olimpíada... Desculpa te interromper. Sabe que... Você sabe a história do boxer da Olimpíada, não? O que só dois passaram? Ou não? Só dois. Ela foi uma delas. Ela foi uma. Ela e Kevin Bacon, que era o cavaleiro australiano que faleceu há poucos dias atrás. Que eu conheci bem também. Um boxer de 1,70m por 2,20m de largura. Pode imaginar? Isso é uma pequena casa, né? Dá pra morar dentro, né? Inacreditável. Inacreditável. E eu sempre pergunto muito pra ela. Como eu sou desenhador, e eu pergunto muito, tendo aprendido com ela, se ela é uma mulher que ela consegue misturar estudo, vamos dizer, ciência com sentimento na armação. Exato, exato. Ideal, né? Ela é muito detalhista, só que ela também põe sentimento, ela muda. Ela, às vezes eu digo pra ela, ela vem armar aqui daqui a 15 dias, o croquis já tá pronto. Super organizada. Só que se precisa, ela muda de novo, porque ela viu que não acompanhou o nível. Tico tudo que só um armador do nível dela e de alguns outros que o Brasil tem o privilégio de ter, conseguem fazer. E ela me falou, Alberto, por que eu parei de montar? Porque eu vi que eu não conseguia ter a mesma pegada. Eu tinha tido um problema no joelho. Se não me engano, foi o joelho, era a perna, ou alguma outra parte. Era a perna, né? O joelho. E eu vi que eu queria apertar o cavalo. Eu não tinha a mesma força. Eu falei, pra eu montar mais ou menos, eu prefiro não me cuidar. Eu já tava dando aula, ela falando, já tava arrumando, fui pra esse meio. Então, pra te ver, como ela é uma mulher que gosta da excelência, né? Quando ela vive suas condições físicas, ela não podia fazer com a perfeição. A excelência que ela fazia, ela acabou e foi treinadora da equipe Lassila, né? Louca a gente sabe disso. Então, a gente pode dizer que é o Real Madrid do Ipi. Foi o Real Madrid do Ipi, mano. Não sei se você tá exagerando, né? Não, não tá, não. A equipe que o Berbal fez parte, que o Rodrigo Pessoa fez parte, e quem coordenava aqui o treinamento dos cavalos era ela, né? Claro. Então, vai ser um papo muito bacana. Falei pra ela que eu fiquei muito feliz. Eu sou o fãzão dela. Eu também. Eu digo, eu falei muito, citei muito, e fiz questão de falar que o ídolos, entre parênteses, né? O termo ídolos. Mas se eu tivesse o ídolos no esporte, seria ela. Ah, sem dúvida. Então, uma mulher educadíssima, uma pessoa assim. Eu lembro, Ivan, eu tive, só contando aqui, eu tive a honra de armar com ela em 2014, em Natal, né? Eu tava voltando pro Ipimo, e aí a turma do Pará tava do Xancabate, que era a Federação do Pará. Fazer um papo natal e eu fui lá. E na época, eu não lembro o que era. Eu acho que era o doutor Paulo Cunha. Pera, prendia o circuito. Eu não conheci, mas eu sempre fui um pouquinho pra frente, esse meio cara de pau. E ele me falou, não, pode vir, que vem armar a Lúcia. Eu já falei com ela, ela não me conhecia. Falou que aceita, você pode vir. E quando eu retornei a Belém, eu mandei um e-mail pra ela agradecendo, né? Por tudo e tal, não sei o quê. Ela me mandou um e-mail depois, que parecia que eu tinha recebido ela, sabe? Foi tão educado e-mail que ela mandou. Eu falei, caramba, será que eu que era um armador e ela que era assistente? Humildade. E tão educada que ela foi, sabe? Contra o nível, contra o nível. Aproveita que a gente acompanha amanhã, Cezinha de tarde, à noite, Dona Lúcia. Conto com a tua presença, Ivan. E vamos aprender mais. Caramba, muito obrigado novamente. Obrigado a você. Vou parar, porque eu falo muito também. Tô conseguindo falar quase igual o Ivan Camargo. O pessoal não deve estar gostando muito. A Flávia falou que vai marcar uma live contigo. Boa. Pra falar de outras coisas. Muito legal, Flavinha. Não preciso falar nada, que vocês são muito amigos. E aí, a Flávia também tem feito umas lives muito legais sobre focando bem na situação que o Brasil está passando hoje em dia, né? Verdade, é importante. Valeu. Muito obrigado a você. Um forte abraço. Um abraço na família. Fica com Deus. Obrigado. Cuidem-se por aí. Cuidem-se por aí. Vamos usar nossa máquina que é a minha. Exatamente. Nosso álcool gel aqui. E vamos que vamos. Eu já tô quase no grupo de risco. Tenho que me cuidar mais ainda. Eu tô junto, porque eu sou cardiopata. Então, não esqueça de me livrar aí. Cuidado. Forte abraço. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, com Deus, Ivan. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.